Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o governo agora. A aproximação do governo com o Congresso e o Judiciário em busca de melhorar o diálogo entre os três poderes continua. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje um novo grupo de parlamentares para um café da manhã lá no Palácio do Planalto. A repórter Gabriela Noronha acompanhou tudo e tem outras informações para a gente. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, dessa vez as convidadas especiais aqui para o café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto foram deputadas e senadoras das bancadas femininas no Congresso. O encontro ocorreu de forma descontraída e também contou com a participação do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, também com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e do general Augusto Heleno, do GSI. Durante o encontro, o presidente recebeu presentes das parlamentares, tirou fotos, fez algumas brincadeiras, mas o assunto da reunião foi séria. Entre os temas abordados aqui hoje, uma maior inclusão das mulheres na política e também foi debatido aí pautas das bancadas femininas no Congresso. Vamos ouvir agora um trecho do que o presidente disse mais cedo durante o encontro. O presidente de vocês quebra gelo, ela nos torna mais humanos e nos faz respeitar cada vez mais e nos alinhamos nas lutas que vocês há muito tempo travam, de modo que cada vez mais nós possamos conviver em harmonia. O presidente Jair Bolsonaro vem costurando aí um entendimento entre os três poderes em defesa de uma melhora do quadro político e econômico do país. Ao final do encontro, hoje, a líder de governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, conversou com a imprensa e voltou a afirmar que a recuperação econômica do país depende da aprovação da nova previdência. A deputada acrescentou ainda que não é possível fazer milagres. E olha, Roberto, a agenda do presidente Jair Bolsonaro continua aqui no Palácio do Planalto durante o dia e à tarde, além de reuniões, ele também participa da cerimônia de assinatura do decreto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e também da entrega oficial dos planos regionais da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste e nós vamos acompanhar tudo. Volto com você no estúdio, Roberto. É isso mesmo. Gabriela, obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. E atenção, hein? O prazo para o público prioritário se vacinar contra a gripe com exclusividade termina amanhã. Em alguns estados, a campanha de vacinação será prorrogada. Marcelo Castilho tem os detalhes direto do Rio de Janeiro. A campanha nacional de vacinação contra a gripe para a população-alvo termina amanhã na maioria dos estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, que apresentou até agora o menor percentual de vacinados, com pouco mais de 54%, a campanha foi prorrogada por mais 15 dias. A Secretaria Estadual de Saúde espera ampliar o percentual para 90% da população-alvo, que são idosos, crianças pequenas, grávidas, mulheres que tiveram filho há menos de 45 dias, indígenas, trabalhadores da saúde, de escolas, das forças de segurança e do sistema penitenciário, além de pessoas com doenças crônicas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar em todo o país 90% do público prioritário, que é formado por quase 60 milhões de pessoas. O Amazonas e o Amapá já ultrapassaram a meta com mais de 90% de vacinados. E o Ministério decidiu que, a partir da próxima segunda-feira, as doses restantes da campanha serão disponibilizadas para toda a população. Até o último dia 11, foram registrados 807 casos de gripe em todo o país, com 144 mortes. O vírus H1N1 é o responsável pela maioria das mortes, 86 no total. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho para o Governo Agora. E antes de encerrar, uma correção. Ontem demos aqui neste boletim a notícia de que estava ocorrendo nesta semana, no Rio de Janeiro, mais uma edição do feirão da caixa do Minha Casa Minha Vida. A gente pede desculpas, a informação estava errada. O feirão, na verdade, tem a participação de outros bancos e não é organizado pela Caixa Econômica Federal. O Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto